E atenção, a partir de hoje os clientes Clube Fato das mais de 48 lojas do Superbo Fato poderão transformar o churrasco de todo fim de semana em uma experiência gastronômica, né? Exclusiva! Vale, pessoal, vale sim prestar atenção nessa reportagem aqui, tá? Exclusivo com a linha do chefe australiano, Curt Stoning. E são os produtos da vez, né? Dos selinhos também de desconto Superbo Fato. Não, presta atenção nessa reportagem que você vai adorar. Chegou a vez dos apaixonados por churrasco. Tem luva térmica, kit marinador, tábua de corte, cesta para grelhar vegetais, tesoura multiuso, faca, garfo trinchante e kit churrasqueiro. Todos os itens pertencem à linha do chefe australiano Curtiss Stone. E são os produtos da vez, dos selinhos de desconto Superbo Fato. São oito produtos incríveis, oito produtos importados da Suíça para a experiência de compra do nosso cliente. A campanha vai até o dia 18 de fevereiro. A cada 20 reais em compras, o cliente tem direito a um selinho de desconto como este daqui, que pode ser retirado em qualquer caixa das lojas do Grupo Mufato. As cartelas também podem ser retiradas em qualquer unidade da rede. A partir de 40 selos, já é possível adquirir peças exclusivas. Os descontos variam de 80% a 98%. A cada 20 reais, a pessoa adquire um selo. E a partir de 40 selos, já começa a fazer a troca. E nós temos também a vantagem de alguns cartões, cartão XP, Visa, por exemplo, a pessoa pode ganhar em dobro os selinhos. Então, é uma promoção fantástica, incrível, que todos devem participar. Tchau, tchau.